É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Hoje você tá com o DJ DS, o mago do Mandela E novinha vem preparada que hoje o pai tá desse jeito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Ela vem do Grajaú, sai lá da barra funda aqui na goma do DS Tu vai perder a conduta aqui na goma do Yakito Tu vai perder a conduta, vai se rock no copão Vai tapar na sua bunda, vai se rock no copão Vai tapar na sua bunda, tapar, tapar, tapar Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Hoje você tá com o DJ DS, o mago do Mandela E novinha vem preparada que hoje o pai tá desse jeito Novinha vem preparada que hoje o pai tá desse jeito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Vai, vai levantar a blusa, mostrar seu piercing no peito Ela vem do Grajaú, sai lá da barra funda aqui na goma do DS Tu vai perder a conduta aqui na goma do Yakito Tu vai perder a conduta, vai se rock no copão Vai tapar na sua bunda, vai se rock no copão Vai tapar na sua bunda, tapar, tapar, tapar Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né?